E aí pessoal, eu sou a Bárbara Rosa e hoje eu separei os 7 melhores perfumes masculinos da Nuance que eu considero, né gente? Na minha opinião, são os mais sensuais, os mais sexys, os que mais me agradam. Então assim, fica de olho nessa lista que eu particularmente amo os perfumes da Nuance, tanto o cheiro deles, a similaridade, a duração, tudo isso. Então, vamos ver! E galera, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação dos meus vídeos. Deixa o like, pode ir lá, dá tempo, tranquilo de deixar o like. E também comenta lá embaixo, né, porque eu tô trazendo cada vez mais contratipo aqui pro canal. Então tem inúmeros temas que eu posso fazer. E sim, gente, vai ter feminino, vai ter bastante feminino, aguardem! E pra começar essa lista, gente, sétimo colocado nos meus favoritos da Nuance, eu deixei o Evo, que é um contratipo do perfume Hugo Boss Bottle Intense. Gente, eu acho ele muito parecido. Minha mãe ama esse perfume fissurada, então meu pai acaba usando bastante até. Detalhe, eu mexo muito com as mãos, mas eu vou aproximar o frasco pra vocês verem, tá? Calma, calma. Ele tem uma nota de canela, que eu não sou tão fã dentro da perfumaria, gente, nem de nada. Não gosto de canela. Então assim, eu pensava que ele não ia me agradar. Mas de tanto que eu tô sentindo que meu pai usa, que minha mãe fala bem dele, eu fui dando uma chance pro perfume, né? Então é uma dica também que eu dou pra vocês. Às vezes vocês falam, ai, sei lá, não gosto de perfume doce, não gosto de amadeirado. Mas nada nessa vida é pra sempre, nada nessa vida é unânime, viu, gente? E esse aqui encaixou muito bem a canela. Ele tem uma maçã que deixa ele bem suculento, é uma coisa bem gostosa de sentir. Uma baunilha que dá um adocicado muito sensacional nele. Então eu sinto esse cheiro e já penso em encontro romântico. Acho que ele cai muito bem, sabe, pro encontro a dois ali, que a pessoa vai sentir seu cheiro, não vai incomodar, né? Não é uma coisa que vai tomar conta do espaço todo. Mas sim, ele projeta legal, ele fixa legal. Muito parecido com o original, como eu já disse. Então assim, gente, recomendo demais. Até mesmo pra faculdade, trabalho, pro dia a dia, ele cai bem. Ele é doce, então ali é amenizar nas borrifadas, mas sensacional, gente. E claro, né, gente, eu tô falando da Nuance aqui. E o site tá aqui embaixo. Todos os perfumes estão disponíveis lá e muitos outros. Vocês confiram, femininos também tem tudo lá. Cupom de desconto eu vou deixar aqui pra vocês também, né? Pra ajudar, né? Que nem já falei, que vocês gastam com um perfume que eu sei. Vocês gastam que eu sei, usa o cupom, fica suave. Em sexto colocado, eu escolhi o Exodus, que é contratipo do Stronger Refill da Armani. Bom, gente, eu amo a Armani. Eu amo esse perfume aqui. Olha o quanto que ele tá usado aqui já, né? Eu acho que meu papito gosta um pouco. Gosto! Ah, então. E esse aqui é muito parecido, gente. É muito, muito parecido. Sensacional. É difícil... Gente, eu vou fazer um vídeo desses. Júnior Barreiros, eu vou fazer. Eu vi que vocês pediram que é pra eu dar o original e o contratipo pro meu papai sentir e tentar achar qual que é qual. Vocês vão ver que nesse aqui ele não ia saber. Tô fora! Com esse aqui ele não ia achar a diferença do original pro contratipo. Gente, é bem parecido. Esse aqui é um perfume também matador pra encontro. Esse aqui já é pra quem gosta de chamar mais atenção, né? Gosta de receber elogio, de tomar conta do espaço, porque você não vai passar despercebido com ele. Então, assim, recomendo pra encontro, mas se você quiser chamar atenção mesmo, né? Assim, chegar e falar, ó, eu cheguei. É meu perfume, eu sou sensual mesmo, eu sou sedutor. Ele dá uma sensação, assim, de castanha caramelizada, pra vocês terem uma noção. Imagina isso, uma castanha caramelizada, com baunilha, notas frutadas, um abacaxi que tem nele, assim, presente também. Então ele é bem doce. Só que é óbvio que eu não preciso dizer pra vocês o quanto que esse perfume agrada as mulheres. Eu não sei porquê. Vocês falam assim, ai, perfume Nutella é muito doce pra mim. Experimenta! Vai, experimenta e sai! Vai pro encontro, vai pra uma balada, vai, sai com os amigos, vê quem vai chamar mais atenção na galera. É você, meu camarada, é você! As mulheres vão tudo chegar em você com esse perfume aqui, que ele é matador. E o próximo da minha lista é o nuance 37, contratipo do The One, Dolce & Gabbana. Que é esse carinha aqui. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, já sentiram, já sentiram em alguém. Porque, gente, tá há mais de 10 anos no mercado e é sensação. Comentado pra caramba! E não só no Brasil, né? Não é uma coisa só os youtubers nacionais e tal. Não, gente. Todo mundo elogia esse cara. Muitos, muitos comentam e chamam ele de quê? Do rei. Do rei dos encontros. Por quê? Ele traz uma combinação, que na minha opinião é assim, uma das mais perfeitas que existem na perfumaria mundial. Tabaco, âmbar e cardamomo. Gente, é uma coisa assim, se você nunca sentiu, sinta. Que você vai sentir a sedução entrando assim, ó, pelo seu nariz até seu corpinho. Sem brincadeira. Eu acho que é essa pegada diferente dele. O âmbar deixa ele quente, doce, né? Aquela sedução mesmo, com tabaco, que traz um peso, uma virilidade mesmo. Uma coisa de pessoa, de homem confiante, sabe? De homem que vai chegar e tomar atitude. E, enfim, aí tem o âmbar. Então, é mais ou menos tudo que uma mulher quer em um homem, num perfume. Se você pretende conquistar aquela pessoa em especial, ir pra um encontro, e que você não quer, você não gosta de perfume bomba, não gosta de chamar a atenção de todo mundo, mas sim daquela pessoa em especial, um perfume intimista, é esse aqui, gente. Ele não vai projetar pra caramba, não é isso. Ele é bem intimista mesmo. E seguindo a lista, eu escolhi dessa vez o Vanille, que é um contratipo do Vanille Fatale, que eu não tenho frasco, infelizmente. Mas vou deixar aqui, passando a fotinha dele pra vocês. E, gente, sabe esse perfuminho aí? Quase nada caro. Não, gente, não. Ele é o mais caro da lista de hoje. E o contratipo dele, assim como ele, que são bem similares, são bombas. Então, se você é esse tipo de cara, que gosta mesmo de chamar a atenção, tomar conta do ambiente, esse carinha aqui pra você. Então, imagina, um perfume que custa mais de mil, mil de cem, mil de zentos reais, super cheiro de riqueza, sabe aquele perfume que você sente cheiro e fala esse cheiro é de rico, que você tem um perfume muito parecido, por um preço bem menor. É sério, gente, as pessoas não vão notar a diferença. Você vai usar um perfume bem mais barato e ficar com cheiro de rico por aí. Vai chamar muita atenção. Isso aqui é uma bomba doce, gente. Como o nome já diz, Vanille. Então, ele tem muita baunilha. É nítida a baunilha que tem dentro dele. É uma baunilha quente, bem doce, licorosa, sabe? É uma coisa forte, é bem forte mesmo. Misturada com uma nota meio de café, um incenso. É uma mistura, assim, diferente de tudo que você possa imaginar. Ela é um perfume único, diferente, único mesmo. Eu gosto muito dele. Eu gosto de perfume bomba, sabe? Aquele perfume que você pode usar em encontro, se você borrifar pouco e não tiver muito calor, né? Porque senão você vai também matar a menina, né? A menina vai ficar lá, meu Deus do céu, que calor. Mas o melhor ambiente pra usar ele, se você gosta, é a balada. Não tem jeito. Você vai chamar a atenção, com certeza. É um perfume muito doce. Eu, especialmente, gosto demais. Então, é meu tipo de perfume favorito, né? Doce, bombástico. Então, no caso dele aqui, tem um cheiro de riqueza, tem uma coisa meio única. Então, assim, eu acho ele um perfume bem perfeito mesmo. Galera, terceiro lugar agora. Eu vou mostrar aqui o frasco pra vocês. Vazio, praticamente. Tem um restinho de nada. Esse aqui é o Nuance 41. Contra o tipo do 212 VIP, man. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Muitos aí vão falar, ai, meu Deus, batido. Ai, não sei o quê. Gente, eu amo esse perfume. Eu amo muito. Não tem como não deixar ele numa classificação mais alta. É meu gosto, pessoal. O 212, eu gosto tanto, que vocês pensam, que quem usou esse frasco aqui? Não foi meu pai, gente. Fui eu. Não é um perfume que eu considero compartilhável. Quem quiser utilizar aí, super recomendo também, né? Fica à vontade. Sintam o cheiro, vê se vocês gostam. Só que eu gosto tanto desse perfume. Tão mesmo. Tipo assim, ele tem uma pegada tão diferente, tão gostosa, que eu gosto de sentir na minha pele. Eu sou viciada nesse perfume. Nesse nível, eu sou viciada nele mesmo. Mas considero ele masculino. Não é, tipo, eu acho ele sedutor. Então, assim, não é que eu uso por achar ele feminino, nada do tipo, tá? Vou explicar pra vocês as notas que tem nele, que eu amo tanto sentir, que me encanta tanto. É essa mistura que me fascina, né? Quase também um pouco... Talvez alcoólatra? Não, brincadeira. Mas ele tem vodka, ele tem gin. Então ele faz essa mistura que dá uma sensação gelada, de bebida alcoólica. É, como o frasco remete pra mim bastante, sabe? Uma coisa mais baladeira, né? Um espelhão aqui, assim, bem baladeiro, fresco. Ele tem várias notas picantes. Você sente o picante nele, gente. Ele tem pimenta, sabe? Várias pimentas. Tem uma base doce. E ao mesmo tempo, tem um hotelã. Então ele consegue ser fresco, consegue ser doce, picante. Pra mim, é uma combinação de notas, assim, excepcional. É um perfume que nunca, eu tenho certeza que nunca vai sair de moda, sabe? Apesar de falar, ah, ele é batido, todo mundo usa. Mas tem uma razão pra isso, né? Que ele é sensacional. Ele agrada. Ô, pai, você sabe mais ou menos quanto tá o Chianti Vip? Ah, uns... Quatrocentos e pouco, sei lá, quatrocentos e cinquenta. Você tem um perfume... Esse aqui eu acho que eu considero o que mais similar, o que mais similar é o Chianti Vip. E extremamente mais barato. Dá pra comprar quatro, praticamente, gente. Gente, segundo lugar na minha lista de favoritos. Eu escolhi o contratipo do Versace Eros. Vamos mostrar aqui, que é um perfume que eu acho que vocês já escutaram falar pra caramba. E muitos outros youtubers, não tenho nem o que falar dele. É, assim, extremamente baladeiro. Todo mundo fala que ele é praticamente um rei, né, das baladas. É muito doce por conta disso. Chamativo, explosivo, muita baunilha. Um mentolado muito gostoso. Um toque forte da maçã. Então, esse perfume aqui, sensacional. Todo mundo já conhece. Contratipo dele, gente. Nuance 34. Eu escolhi com todo o meu amor pra ficar em segundo lugar. Porque eu acho ele muito similar. E mais delicado, gente. Então, assim, se eu posso falar pra vocês um contratipo que eu acho que é muito parecido, mas quebra. Sabe aquele contratipo que deixa mais versátil? Eu escolhi esse cara aqui. Eu me apaixonei por ele. Assim como eu gosto do Versace. Eu me apaixonei muito por ele. Porque ele não é tão baladeiro. Você consegue usar ele praticamente todo o tempo, né? Porque, assim, o Versace, ele é muito explosivo. Você vai usar ele de dia ou qualquer momento, assim, vai incomodar um pouco, sabe? A baunilha é muito pesada. Aqui o cheiro é praticamente o mesmo. É muito similar mesmo. Ele fixa bem pra caramba. Mas a projeção dele é menor. Eu considero ele um pouco mais fresco, sabe? Eu acho que ele pega um pouco mais no mentolado e um pouco menos na baunilha. Perfeito pra, principalmente, agradar mulheres. É isso, sim, minha opinião. Agrada pra caramba. E primeiríssimo lugar no meu coração nessa lista aqui, gente, eu escolhi o contratipo do 212 Men, de Carolina Herrera, que é o Nuance 33. Cara, eu escolhi esse perfume por vários motivos. Eu amo o 212. Não tem nem o que falar dele, gente. Todo mundo conhece ele. Um perfume que tá aí há 20 anos e continua sendo jovem, moderno, com essa pegada super fresca que ele traz, uma coisa bem verdinha mesmo, um adocicado na medida certa. Gente, esse perfume aqui, ele é versátil, entendeu? Então, eu escolhi ele pra falar pra vocês, assim, usem em todos os momentos. Vocês querem um contratipo que seja o mais similar, que eu já senti, a um perfume original, e o mais similar ao 212 Men que tem, é o da Nuance, é o Nuance 33. Podem conferir, gente. Pega os dois e sente. Vocês vão acreditar em mim, vocês vão concordar comigo. Porque ele é fresco e traz uma sensualidade inexplicável. Como que um perfume tão fresco, tão antigo, de 20 anos atrás, né, consegue ser moderno, consegue seduzir? Eu não consigo entender. Não dá nem no meu cabeça. Porque é fácil um perfume doce, um perfume explosivo, ele seduzir, ele agradar. Agora, um perfume fresco, não tem como. É, ele é meu primeiro lugar. O da Nuance, como eu falei pra vocês, eu coloquei em primeiro pra falar pra vocês mesmo, que é um perfume pra todos os momentos possíveis, todos os climas, todos os ambientes, ser elogiado, que com certeza você vai. Fique-se e projeto pra caramba, super similar, não tem melhor contratipo pra vocês aqui. Então, confie em mim nessa, que eu tenho certeza que vocês não vão criticar. Essa vocês podem comprar a cegas. comenta aqui embaixo que outra lista vocês fariam. O que vocês acharam dessa lista aqui? Pode comentar, sugestões pra próximos vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. E pai, dá um beijinho na galera, que você também nunca fala tchau pros outros. Você sempre aparece, mãe. Tchau aí pra galera! Uhul! Que gritinho besta! Que gritinho besta!